Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e, principalmente, que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, neste vídeo vamos falar muito sobre a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, dois jogos nesta noite abrem esta rodada. Vamos falar muito sobre a preparação do Vasco da Gama, sobre o jogo envolvendo Vasco da Gama e Bahia, mudanças no quadro médico envolvendo o estado físico do Palácios, Zé Ricardo já fazendo um esboço aí do time titular. Vamos falar muito aí sobre a situação da festa que está acontecendo lá no Amazonas. Galera de Manaus comparecendo em peso aí, simplesmente para apoiar o Vasco da Gama. E, meus amigos, é o seguinte, vamos falar aqui sobre o patrocinador que o Vasco anunciou hoje. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, começando a falar aqui sobre a sétima rodada, rodada que é decisiva para o Vasco da Gama, a qual o Vasco pode entrar finalmente, graças a Deus, aí no G4. E é o seguinte, meus amigos, a sétima rodada começa hoje com dois jogos. Primeiro jogo, daqui a pouquinho, às 19h, clássico do interior paulista, lá no Moisés, no Carelli. A Ponte Preta vai jogar aí contra a equipe do Novo Horizonte. E depois, mais tarde, às 21h30, olha, jogo envolvendo o G4, Chapecoense e Esporte, né? Às 21h30, né? O Vasco de olho aí, torcendo para um empate aí. O Vasco que pode passar o Esporte nessa rodada aí. Mas, meus amigos, não adianta torcer, secar contra, se o Vasco não fizer o papel dele. E o Vasco enfrenta o Bahia. Jogo confirmado aí, com transmissão da Rede Globo de televisão. Depois aí de idas e vindas aí, 16h da tarde, todos os ingressos esgotados para esta partida. Os torcedores reclamando aí de dificuldade para poder trocar os ingressos, para poder comprar. Mas, graças a Deus aí, o torcedor vai lotar São Januário. E isso é muito importante. Sobre a preparação física aí do Vasco da Gama, é o seguinte. O técnico Zé Ricardo já faz um esboço aí do time titular do Vasco da Gama. Provavelmente duas alterações no time do Vasco. Tiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Iuri, Juninho, Nenê, Figueiredo, Peck e Raniel. Conforme vocês viram aí, Juninho entra no lugar do André Santos, né? E o Figueiredo entra no lugar do Getúlio. Ontem e hoje, o Zé Ricardo treinou com esta escalação na equipe titular. Não está descartada a possibilidade do Zé Ricardo atuar aí com um novo esquema tático aí, jogando com dois meias. Muitas pessoas perguntando aí, Launiano, qual é o estado clínico aí do Palácios? Gente, houve uma melhora significativa. O Palácios apresentou uma melhora. Não sentiu rigorosamente nada hoje no treino da tarde, tá? E será reavaliado amanhã. Então, há chances, sim, do Palácios ir para o jogo para poder enfrentar o Vasco da Gama, tá? O Vasco que em breve vai ganhar mais um reforço aí de homem de ligação, que é o Sarrafioli, que tem data prevista para poder voltar na segunda quinzena aí do meio de julho, certo? E, galera, que festa que foi feita hoje lá no Amazonas, na cidade de Manaus. O torcedor do Vasco da Gama fazendo fila e mais filas para poder comprar os ingressos. Vasco e Guarani está confirmadíssimo lá para Manaus e o torcedor do Vasco lá é quem manda. A gente vai jogar como se estivesse jogando em São Januário. E, meus amigos, quando a gente joga aí com o apoio do torcedor lá em Manaus, geralmente vem coisas boas. O Vasco aí, então, na sequência dos próximos quatro jogos, vamos fazer praticamente todos os jogos em casa. Vamos jogar com o Bahia em casa, vamos jogar com o Guarani depois lá no Amazonas, que é como se fosse o mando nosso, torcida, a maioria nossa. Busque e vamos jogar contra o Grêmio, nos dois jogos em São Januário. É aproveitar e dá para a gente pegar, sim, a liderança aí, meus amigos. É só confiar, é só acreditar. E, amigos, é o seguinte. Hoje o Vasco da Gama anunciou aí, finalmente, de forma oficial, o novo patrocinador, que é da Ebron, que vai ficar aqui no Homoplata. O patrocínio vai até o final do ano. Dezembro, o Vasco ganhando aí 2 milhões de reais até o final do ano. Mas me diga aí, se vocês conheciam a empresa, se vocês aí gostaram aí, a Ebron, que vai ser a sucessora aí da Forte Aliança, que estampava a marca aí na camisa do Vasco da Gama no Homoplata. Com relação à política do Vasco aí, muita situação aí acontecendo nos bastidores, a oposição reclamando, protocolou ofícios aí na secretaria do clube e a gente aguarda para ver como é que vai ficar toda essa situação, certo? Então, meus amigos, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu, aquele abraço.